João Litoral João Siriri, João Balsa, João Rancho, João Itaqui Dom João Grande, Pajador, João Poeta, João Pati Se algum dia eu não puder gritar o seu nome certo Eu direi de peito aberto, de novo um desses qualquer João Enxente, João Sampaio, João Pescador, João Rural João Lagoa, João Costeiro, João Caliandra, João Cardeal João Silva vai voltar Vai silvar Nas asas do eterno pai Pois das entranhas da pampa Veio ele ao mundo a cantar Se algum dia eu não puder gritar o seu nome certo Eu direi de peito aberto, de novo um desses qualquer João Enxente, João Sampaio, João Pescador, João Rural João Lagoa, João Posteiro, João Caliandra, João Cardeal João Lagoa, João Cardeal João Lagoa, João Costeiro João Caliandra, João Cardeal João Lagoa, João Cardeal Obrigado.